Música 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 É o orgulho maior, é a verdadeira paixão nacional O nome império chegou, trazendo a felicidade A terra da fraternidade, é o orgulho maior É a verdadeira paixão nacional O nome império chegou, trazendo a felicidade Olha aí, olha aí Vem cá, vem cá do seu desejo da tristeza Ele é o feliz sangue A terra do primeiro invenciado Assomprado com passar Será mais dura no desan欲ir Meio mal o Senhor Seju nao a liberdade Não era pra ter a verdade E até as grande se calaram Se não bastassem o conflito A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.